Bem-vindos ao nosso canal de notícias do Flamengo. Hoje vamos trazer para vocês as últimas novidades e notícias do clube, e nós estamos aqui para mantê-los informados sobre tudo o que está acontecendo. Então fique conosco e acompanhe as novidades do Flamengo. Tento sempre nos momentos bons e ruins, que são normais, manter a minha constância, trabalhar e focar para ajudar meus companheiros. Independente se é nos jogos ou nos treinos, eu quero vencer e dar o meu melhor. Hoje fui coroado com os dois gols e entrar no top 10 do Flamengo, que é algo especial para mim, disse. Após as derrotas na Supercopa e no Mundial, o Flamengo tem um novo desafio pela frente, a final da Recopa Sul-Americana. Nesta terça-feira 21, o rubro-negro tem o primeiro jogo da decisão contra o Independente Del Valle. Após a partida, Gabigol também falou que a equipe está focada na competição. Com todo o respeito ao Carioca e aos próximos times, o nosso foco é a Recopa. Precisamos dar uma resposta em jogos decisivos. Não fomos felizes na Supercopa e no Mundial. Precisamos juntar todas as nossas energias e estar prontos para sermos campeões em casa na Recopa. É isso pessoal! Espero que tenham gostado das informações e novidades que trouxemos para vocês. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo. Até a próxima!